Canção nova, Sorrindo pra Vida, 8 horas 4 minutinhos, horário oficial de Brasília, vamos chegando até a sua casa, nesse dia 25 de outubro, vamos chegando até você, bom dia pra você, bom dia pra você de todo o Brasil, além Brasil, tem muita gente acompanhando de outros países, vamos pedindo que a graça de Deus chegue até você, tem gente que acordou cedinho, de madrugada, já tá ligadinho na Canção Nova, muito sintonizando agora o Sorrindo pra Vida, seja muito bem-vindo, eu peço que a graça de Deus chegue aí até a sua casa. No dia de hoje, nós comemoramos um dia muito importante pra nós brasileiros, mas especialmente pra minha cidade natal, Guaratinguetá, hoje é dia de São Frei Galvão, gente, nascida em Guaratinguetá, né, então vocês podem imaginar, pra nós brasileiros é muito importante essa data, nosso primeiro santo brasileiro, mas imagina a festa na minha cidade, né, Guaratinguetá, um abraço pros Guaratinguetáenses, somos da terra desse santo brasileiro, um homem maravilhoso, gente, com uma história linda, apaixonado por Nossa Senhora, pela palavra de Deus, um homem de muito trabalho, né, construiu o Convento da Luz lá em São Paulo, ajudou tantos, tantas realidades da nossa igreja na época dele, 1700, né, então nós queremos convidar você pra conhecer a história de Frei Galvão, hoje durante a nossa programação a gente vai mostrar pra você, tá bom? São Frei Galvão, rogai por nós, começamos amanhã de sexta-feira sim, vou dando bom dia pra nossa equipe aqui por trás das câmeras, Deus abençoe vocês, Márcio Mestre está aqui, meu irmão, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? Que bom, graças a Deus, tudo ótimo. Dia bom, né, com chuvinha. Uma chuvinha gostosa, né, tava precisando, viu gente, o calor aqui muito grande, né, inclusive antes de ontem, na madrugada foi uma verdadeira tempestade, porque é muito quente, não é, então quando a chuva resolve cair, cai com uma certa violência, mas vou falar pra você, é um alívio pra nós, tanto a terra tava precisando, né, porque já é um tempo bem seco, né, quanto pra refrescar um pouquinho, então amanhã, hoje tá muito acolhedora aqui em Cachoeira Paulista, tá meio escurinho, né, nós já temos peregrinos aqui pela nossa chacra, aqui no Sorrindo Pra Vida parece até um pouco mais escuro, né, por causa dos vidros atrás, a sombra das árvores, mas lá fora não tá não, lá fora tá gostoso. Um tempinho nublado, mas muito gostoso, nos convidando à oração, nos convidando ao repouso, no colo do nosso Deus, e que bom que você tá conosco aqui no Sorrindo Pra Vida, já ponho aqui à sua disposição a palavra de hoje, pra você encontrar na sua Bíblia, já deixar marcada, separada, anotada, se você não puder acompanhar conosco agora, está em Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 8, carta de São Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 8, a palavra de Deus que vem iluminar o nosso dia, encher de graça, de amor, de paz, de força o nosso coração, então receba com amor esta palavra. Que bom, eu já anotei aqui, o Val, agora eu consigo contar o número de pessoas na foto, eu achei o meu óculos. Nossa, tinha perdido o meu óculos. Sério? Mas é porque ele é pra perto, e aí pra longe ele dá uma misturada, aí a gente acaba encostando. E ele tava pertinho dela, ela não encontrou. Ah, e agora não, agora tô firme aqui pra enxergar direito, né, agora eu posso contar o número de fotos que o pessoal manda, quantas pessoas, né? As pessoas têm na foto, bom dia, bom dia Marcia, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu não vou perder a piada não, ô Paula. Do descanso? Não, do descanso também, porque o Marcia disse que o dia tá convidando ao descanso, eu falei, tá mesmo. Ela até encostou na hora que você falou, Marcia. Tá, mas tá delícia, né? Ah, meu Deus, tá um dia perfeito mesmo, louvado seja Deus. E a gente tem certeza de que dentro dessa harmonia do dia, porque um dia assim também nos convida a sair da aceleração. Por mais que tenhamos muitas atividades, ele nos ajuda a contemplar, a fazer as coisas dentro do tempo. Não vou nem falar que é devagar, mas existe um tempo, né, pra que as coisas sejam feitas. Então a gente acaba realizando cada uma delas dentro do tempo. Mas a piada não era essa não, dona Paula. Sabe o que que é? Qual? A Paula olha pra pauta e diz assim... Eles tão fazendo pegadinha comigo. Tão fazendo pegadinha comigo. Tá escrito aqui que hoje é dia 25. Não é 28, né? Hoje não é 25, não. Hoje é dia 28. Se esmei que era 28, tem 10. Paula, não é pegadinha, Paula. Mas tem dia que eles fazem isso comigo. Não, 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 a Paula tem razão, o calendário tá errado. Não tá? O calendário do mundo tá errado. O calendário universal. Conheceram de avisar o calendário que hoje é dia 28. Mas nem tomei o café ainda da vovó José. Você fala que colocam alguma coisa pra mim, Zona. O café da Paula é especial. Olha, a Paula vai servir no café aqui. Eu já cumprimento você. Hoje é 25, hein? A Paula disse... Anota aí. Dia de São Frei Galvão. Santo brasileiro. Estamos pedindo a intercessão dele para todos nós. As nossas intenções apresentamos a Deus hoje por intermédio deste santo que conhece nossas realidades. Um bom dia para realizarmos por todas as causas do nosso país, pedindo... Obrigada, Márcio. O intermédio de São Frei Galvão. Participe com a gente. Deixe aqui a sua repercussão, sua participação. Eu espero por você. Nós estamos já em ritmo de acampamento de oração aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Acampamento Fé Católica. Então, deixe também seus pedidos, suas participações. O nosso e-mail já sabe qual é? Sorrindo para a Vida, arroba canção nova.com Sorrindo para a Vida, arroba canção nova.com Este é o nosso e-mail. Principalmente se você quer partilhar a realidade de fórum íntimo. Eu percebo que muitas pessoas sentem uma necessidade de desabafar, de colocar o coração na presença de Deus. E na escrita, na Canção Nova, nós fazemos muito isso. É aquela forma de, às vezes eu sei que você nem está falando comigo. Às vezes é uma partilha com o próprio Deus, utilizando-se do e-mail do programa. Sim. Então, se você sente no coração esse desejo, faça isso. E aí coloque ali, não ser identificado. Inclusive nos pedidos de oração, nós vamos guardar esse sigilo com você. Mas é importante que você faça, se tem condições. Sorrindo para a Vida, arroba canção nova.com Pode participar também lá no Instagram, arroba sorrindo para a Vida CN. Lá é público, não é minha gente? Inclusive siga-nos se não estiver seguindo. Arroba sorrindo para a Vida CN. Deixe lá seu pedido de oração. Deixe lá o seu testemunho também. Do agir de Deus. O agir sobrenatural de Deus. Se nós colocamos fé, meus irmãos, se for para o nosso bem, para a nossa felicidade, Deus há de nos conceder a graça necessária. Então vamos com fé, em busca da vontade de Deus, nesse dia maravilhoso que Deus preparou. E um detalhe, né Val? Não há oração feita sinceramente que fique sem resposta. Ai, amém. É verdade. Não há oração sincera que fica sem resposta. Mas e quando a oração não é sincera, Márcio? A falta de resposta já é uma resposta da parte de Deus. Ele não aceita que nós não nos coloquemos de coração na presença dEle. Seu coração pode estar o pior lixo do mundo. Pode ser a coisa mais feia de se ver. Você pode ter até medo de se colocar diante de Deus, do jeito que você está, porque você sente a sua indignidade, o seu pecado mais. Se você levar esse coração do jeito que está e sinceramente colocar aos pés de Deus, em vez de Ele te recusar como você teme, Ele vai te acolher e a sua oração encontrará resposta. Pode ser que o que a Valdênia falou aconteça, de não ser exatamente o que você pediu. Mas Deus nos atende não só fazendo o que a gente pede. Deus nos recebe e nos dá o que a gente precisa. Amém. Você vai, olha, você vai sair da presença de Deus. Se você rezar com sinceridade, você vai sair da presença de Deus com muito mais do que você foi buscar. Por isso, o nosso convite para que cada um ponha para fora, até a Val usou ontem esse termo que eu usei outro dia aqui no Sorrindo para a Vida, a gente materializar a nossa oração, materializar o nosso pedido. Como assim? Colocar de dentro para fora. Escrevendo, falando em voz alta. Não é que Deus precise disso, nós precisamos. E quando nós transformamos a nossa oração em uma atitude concreta, podemos nos preparar. Porque sem resposta não vai ficar. Agora, se além disso os irmãos se unem em oração a nós, a palavra de Deus se realiza de uma forma ainda mais especial. Porque Ele disse que quando dois ou mais assumirem uma causa diante do Pai, no nome dEle, serão atendidos. Então nós estamos nos colocando à disposição para rezar com você. Você não gostaria de enviar o seu pedido de oração? Sorrindo para a Vida, arroba cansaonova.com Se você quiser mandar por e-mail. E-mail é mais reservado. Então a Val vai ler o seu e-mail aqui, dependendo do que você partilhar. Não vai dizer o seu nome. Principalmente se você colocar logo no início. Não quero ser identificado. Mas nós nos uniremos a você em oração e pediremos aos irmãos que façam o mesmo. Agora, se o que você quer pedir como oração ou partilhar como testemunho, você quer que todos saibam, inclusive quem é você, você pode colocar no Instagram. Porque tem muitas pessoas que leem todas as postagens do Instagram. Pessoas como você. E rezam, intercedem, ajudam a responder, compartilham experiências. Então o nosso Instagram é arroba sorrindo para a vida CN. Tá certo? Qual é o nosso Instagram? Arroba sorrindo para a vida CN. E o e-mail? Sorrindo para a vida arroba cansaonova.com Que coisa boa! Estamos juntos em oração. Ele está no meio de nós. Jesus está no meio de nós. Ele escuta a nossa oração. Vou recebendo com muito carinho hoje, pela primeira vez, o Rafael, do Ministério de Música aqui da Canção Nova, da nossa gravadora também. Rafael, bem-vindo ao Sorrindo para a Vida. Obrigado. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Que coisa boa! Rafael, você é de qual cidade? Eu sou de Mojimirim, de São Paulo também. Mojimirim, interior do estado de São Paulo. Coisa linda. Muita gente de Mojimirim. Muita gente. Vem há muitos anos na Canção Nova, né? Muitos anos, muito mesmo. Desde os inícios. A minha avó lá no comecinho, depois passou de geração aí. E você está aqui. Hoje, graças a Deus. Que coisa boa! Seja muito bem-vindo, viu, Rafael? Obrigado, Paulo. E daqui a pouquinho, o nosso músico chega, viu, gente? O pessoal já erraram. Mas se não chegar, o Rafael canta. É, ou a gente. Tem certeza. O Márcio diz que você é afinado. A gente, não. É o Márcio. Você é afinado. A gente. Não é, Val? É sim, Márcio. Quando a gente não tinha ninguém, era nós, nós, na paróquia. Mas o Rafael canta e eu ajudo. Tá bom, pronto, pronto. E a Paula e a Val fazem o beck aqui, ó. Ou trancam a boca para não atrapalhar os meninos. Aí vai pensando aí, Rafa, uma música clamando o Espírito Santo para nos preparar para a palavra de Deus. Ah, já foram buscar o Cassiano. Estão tentando um carro aí. Já vai buscar o Cassiano. Ah, mas se não chegar, o Rafael... Porque o músico escalado, a escala dele. Não, não tem problema, não. Tudo daqui a pouquinho dá certo. Paula, nós estamos bem servidos. O Rafael vai cantar. E eu estou tranquila. Eu acho que vai dar tudo certo. Já combinei. Já combinei. Eu não acho, não. Eu tenho certeza. Tenho certeza. E o dia que a Lucia... Agora eu vou mandar um abraço para a Lucia. Um beijo. O dia que a Lucia estava apresentando Sorrindo para a Vida, não veio o pregador, não veio o cantor. Olha lá, bem nos inícios, tá, gente? Há muitos anos atrás. E a Lu cantou, e a Lu pregou, e a Lu apresentou. Ela é uma mestra para nós. É um beijo, Lucia. Beijo para você nesse dia. Deus abençoe. Temos muitos recadinhos aqui, mas eu vou deixar espaço também para a Val mandar aquele abraço para o pessoal que já está participando. Eu tenho boas notícias em relação à CN+. Acredito que a gente já está com quase 200 mil inscritos na plataforma CN+. Olha que notícia maravilhosa. Estamos indo para 200 mil pessoas assistindo gratuitamente nosso conteúdo. Só para a gente deixar claro para o nosso público, porque às vezes vocês confundem esse e-mail com a Paula, 25, 28, né? Os números. 200 mil, quase 200 mil inscritos, no sentido de estarem dentro da plataforma. Porque aqui nós estamos todos os dias motivando você a também se inscrever, no sentido de seguir lá no nosso Instagram do CN+, CN+. Oficial. Senão você vai falar, poxa Val, já tem 200 mil, batemos a meta duas, três vezes, né? Não. Lá no CN+, Oficial, nós estamos caminhando para 70 mil, com a graça de Deus e a ajuda de todo mundo. Mas graças a Deus, no Brasil, já temos quase 200 mil pessoas inscritas. A gente nem chama de cadastro, Márcio, porque a pessoa não precisa, aliás, podemos falar cadastro. A gente não chama de assinatura, porque a gente já tem meio que no consciente coletivo que a assinatura tem um termo, um valor de adesão, né? E além do valor de adesão, na assinatura também tem um pagamento, ou que seja mensal, anual, cada plataforma vai fazendo assim, de acordo. Alguns fazem a cada três meses. O nosso, nós queremos mais uma vez dizer a você uma frase que é do Padre Jonas. É graça de Deus, é de graça para você. Então, não tem nenhum valor. O CN Plus é uma mídia da Canção Nova e nele estão os conteúdos da comunidade Canção Nova e de outros irmãos em Cristo, que é graça de Deus. E nós estamos organizando tudo isso para que você tenha um acesso mais facilitado. Porque hoje todos nós precisamos, na dúvida, não dá para eu passar o telefone do Márcio Mendes para você. Entendeu? Então, você vai lá e acompanha as pregações, ouça os livros. Tem tudo lá. E aí você vai tirar todas as dúvidas daquilo que está no teu coração. Maravilhoso. E se quiser conversar, arroba marciomendes.cn. Pronto. Entra lá no Instagram e a gente ali vai partilhando um pouquinho mais de perto. Mas olha, que coisa linda isso que a Canção Nova está fazendo, gente. Porque hoje, quando muitos estão estabelecendo esses aplicativos, não é? Como forma de obter uma renda, de ganhar dinheiro. A Canção Nova continua levando o Evangelho, porque o Evangelho precisa ser levado. Daí de graça, o que de graça recebesse. Aqui, muitas vezes, nós compartilhamos os custos. Não é pagamento. Não é lucro. A Canção Nova não tem lucro, gente. Nosso lucro é o reino dos céus. Nosso lucro é estar com Deus. Nosso lucro são as almas que... E quando diz alma aqui, não é desencarnar a pessoa. A alma é a pessoa por inteiro. São as almas que são resgatadas para Deus. Tanto que o nosso projeto é o projeto da Em Almas. E o projeto da Em Almas tem nome e sobrenome. É que a gente fala só o nome do projeto. A gente não fala o sobrenome. Sabe qual é o sobrenome do projeto da Em Almas? Da Em Almas e Ficai com o Resto. Ai, que bom se lembrar disso, Márcio. Ficai com o Resto. Esse resto é justamente material. São as almas, são as pessoas para Deus. Então, às vezes, se partilha custos. Sim, porque para evangelizar, desde a época de Jesus, precisava. Tanto que Judas carregava uma bolsa que tinha dinheiro e que ele roubava, né? Que dinheiro era esse? Para comida, para as despesas de viagem. Às vezes, até para se hospedar. Não é? Jesus e os discípulos. Com Paulo foi assim a evangelização que chegou até nós. E assim continua até os dias de hoje. Mas pagar com CN Plus? Não. É para todos nós. É de graça, né? Então, você perde, você perde quando você se poupa de gastar 30 segundos para você fazer a sua inscrição, sabe? Às vezes, vindo para cá, para o programa, a gente pega bastante gente aqui na chácara, às vezes na subidinha ali, sempre tem alguma obra como ontem tinha, não é? Dá uma atrasadinha. Atrasadinha. Ah, é moleza. Você põe aqui no CN Plus, você já ouve Sorrindo para a Vida, caminho daqui. É na hora, é imediato. E não só o Sorrindo para a Vida. Você tem saudades do Padre Léo? Está tudo lá. Nossa. É uma riqueza, gente. Você tem saudades do Padre Jonas? Está tudo lá. E organizado. E organizado. Você conhece alguém que tem problema de vista? A pessoa não consegue ler, a pessoa tem problema... É cega. Entende? Você pode recomendar para ela os livros para ouvir. Ah, é muito... Entende? Estão ali gratuitamente, é só clicar e escutar. Eu amo. Coisas que vão fazer bem para a gente. Então, de verdade, quem demora, perde. Perde. Olha lá, ó. Padre Jonas, a Bíblia, com as suas canções, músicas, CDs, tudo lá. Tudo lá. CN Plus. Escreve aí, já baixa agora, enquanto você vai acompanhando Sorrindo. Para a vida. A inscrição não tem como finalidade pegar seus dados. Não tem. Não tem como finalidade, daqui a algum tempo, melhorar o serviço e cobrar você. Não tem. A inscrição é só para que você tenha a sua chave de entrada. Para que haja um controle. Para que não tenha dois, três e-mails de entrada no mesmo CPF. Porque vai congestionando ali a página, né? Então, você fez a sua inscrição uma vez, guardou a sua senha e a chave da casa está na sua mão. Para você entrar e sair a hora que você quiser. É simples, viu, Marcos? CN Plus. Eu já fiz o cadastro. Você coloca o e-mail. Você vai receber a confirmação da CN Plus no seu e-mail que você colocou. Você só tem que fazer o seguinte, guardar a senha, tá? Porque daí você criou e aí você pode até dar para a sua família, mas cada um pode criar o seu, né? E assim você divulga. Quando nós fomos pensar na CN Plus, justamente a gente pensou nisso. No YouTube são muitos conteúdos. E aí ele fica um atrás do outro conforme vai entrando. No CN Plus, a diferença da CN Plus é a organização. Ali a gente consegue, por ambiente, achar o pregador. Então eu quero escutar hoje os livros do Marcos. Nas minhas férias eu gosto de ouvir o Marcos lendo o livro. Para matar a saudade. Para matar a saudade. Eu não aguento ficar sem o Marcos, sem a Val, sem o pessoal aqui do Sorrindo para a Vida. Ela não aguenta ficar sem quem perturba ela. Mas Marcos... Paula sente saudade de eu perturbar ela, sabe? É verdade, né? Isso é amizade. O Marcos, mas de verdade, os livros para ouvir, para mim, me faz muito bem. Enquanto eu estou andando de bicicleta, eu gosto de ouvir o Padre Léo, gosto de ouvir o Padre Jonas. Eu gosto de ouvir a Canção Nova, gente. Então, ali tem uma riqueza maravilhosa, inclusive pregadores que, como o Padre Rufos, né? Que passaram por aqui, deixaram tantos ensinamentos. Então vai lá. A gente está facilitada, está lindo, está certo? E você pode participar sim através do CN Plus, mas a Canção Nova tem oportunidades para você participar o ano inteiro, pelo Brasil inteiro, até pelo mundo, gente. E estamos preparando, por exemplo, um Osano Europa. Olha que legal. A evangelização acontecendo pelo mundo, não é? Mas eu quero convidar de uma forma particular o pessoal de Cuiabá, de Varrazia Grande. Nossa, massa. É. O que foi? Da Europa para Cuiabá. É, eu pensei que ele ia para a Europa. Ah, está achando o quê? Cuiabá? Pensei que usando ou não, para ele ia divulgar? Mato Grosso, está bombando, minha filha. Está em nível de Europa. Olha a Val, gente. E não parecia? A Val acha que é só Minas Gerais, entendeu? Se tivesse falado Europa e Minas Gerais, para ela está... Não, Mato Grosso. Eu pensei que ia para a Europa também. Ó, Europa. Osano Europa. Daí eu falei, ele vai divulgar Osano Europa. A gente faz um Osano Mato Grosso, não tem problema. Pronto, atenção Mato Grosso. Mas, eu quero convidar o pessoal de Cuiabá e de Várzea Grande, para o dia 5 de novembro, é uma terça-feira. O evento estará começando, de espiritualidade, estará começando às 19 horas. É um encontro, um aprofundamento de cura e libertação com o tema Fica Livre do Teu Mal. Amém. Porque muitos de nós carregamos males dentro de nós, infelizmente. Males do passado, lembranças, dores que não curamos, traumas de morte. Sim. Sabe, votos íntimos que amarraram a nossa vida e que nós vamos arrastando isso, sabe? Remorços, rancores, culpas. É uma tralha que amarra a vida da gente e não deixa a gente viver. E muitos de nós carregamos males presentes, infelizmente. Infelizmente, litígios, vingança, sabe? Vícios dos quais a gente não consegue se libertar. E até doenças que vão se enfronhando em nós. Por que não permitir a Jesus que nos liberte profundamente? Então, esta palavra está na Escritura, no Evangelho. Fica livre do teu mal. Será no dia 5 de novembro, tá certo? Dia 5 de novembro. Várzea Grande? Em Várzea Grande. Lá no rincão do meu Senhor, da comunidade Canção Nova. Várzea Grande. Começando às 19 horas a pregação. A tua fé te salvou, a primeira pregação. E a segunda pregação fica livre do teu mal. As duas, na mesma noite. Os portões já estarão abertos para aqueles que quiserem chegar. Às 16h30. Para a pessoa fazer sua inscrição, encontrar o seu lugar. Se colocar em espírito de oração. Então, o que você precisa fazer? Você precisa já marcar na agenda e se preparar. Dia 5 de novembro, estarei com você em Várzea Grande, no Mato Grosso. Para o nosso encontro, aprofundamento de cura e libertação com o tema Fica Livre do Teu Mal. Vá e leve todo mundo que está precisando de libertação. Maravilhoso, Márcia. Leve as pessoas que estão sofrendo. Leve aqueles que estão entristecidos. Leve as pessoas que estão desanimando. Leve as pessoas que estão enfermas. E leve a você mesmo. Porque todos nós, a começar dessa bancada aqui, todos nós precisamos que o Senhor ponha a sua mão sobre nós e nos liberte. Porque a nossa caminhada com Jesus, meus amigos, é uma caminhada de libertação. Todos os dias um bocadinho. Ontem eu fiz uma live com as famílias na cura hereditária. Junto com o livro do Padre Jonas, Eu e Minha Casa Serviremos o Senhor. Até deixei disponível. Que libertação. Nós precisamos de libertação. Então, aproveite, pessoal, de Cuiabá aí, hein? Ô, Val, você deu uma olhadinha na minha camiseta aqui hoje? Olha, Márcia. Tá de camiseta nova? Sagrada Família. Eu quero agradecer o pessoal da loja, né? Eu quero parabenizar quem desenhou. Ah, deixa eu mostrar. Tem que mostrar aqui a Sagrada Família aqui embaixo, ó. Ficou diferente. Ela é baby look, Márcia, mas ela tem também camiseta de todas as grades de tamanho. E o pessoal, às vezes, pega o programa no meio do caminho e pergunta, Que loja, Paula? Onde eu encontro? Loja.cansãonova.com. É a loja oficial da Canção Nova, tá? Ali é um ambiente super seguro. Qualquer dúvida, você pode ligar na nossa central de atendimento. 12-318-62600. E nós estamos com as nossas agendas, Márcia. Você já escolheu a sua, né? Tô vendo aí, ó, pertinho de você. Tenho nem dúvida. Sério? O que você pegou de São Miguel? O que será que ele pegou de São Miguel, gente? O que será? Mas ficaram lindas, hein? A mais bonita de todas, aqui, ó. E você acredita que eu escolhi a São Miguel também? Ah, eu também. Aí, por que será que a gente escolheu a São Miguel? O que será? Olha lá, gente. O Márcio. Vamos mostrar pra você. Ficou maravilhosa. Ficaram, ficaram lindas. Maravilhosa. Eu tô com uma quedinha passando de seta. Não é com nada não, hein, Davi? Olha aqui. Ah, não. Vou pedir até pra fechar um pouquinho mais. Pode fechar? Pode fechar? É. Feche aí um pouquinho mais. Essa é a Agenda 2025. Isso. Pode aproximar pra você ver como ficou maravilhosa essa capa da Agenda de 2025. Já com uma oração de libertação. Na frente. Ali na frente. Depois, atrás, tem outra. Clamando a Deus através de São Miguel Arcanjo. Maravilhoso. E o seguinte, Márcio, as agendas, o pessoal precisa aproveitar ligeiro porque elas acabam, né, no estoque. Como ela é um produto, assim, chamado sazonal, né, é de época. Sim. Então, por exemplo, no final do ano, aí o que vendeu, não adianta em janeiro a Canção Nova comprar. A gente não repõe estoque, né? Isso. Então, é importante deixar de lado pra vocês. Se você quer a sua, loja.cansaonova.com, você vai poder. Coloca a Agenda Canção Nova e tem ali as capas e você vai poder escolher a sua. Dentro dela tá linda, toda organizada, tem espaço com também a liturgia do dia, várias coisas muito bacanas. E esse ano, eu achei as agendas as mais bonitas dos últimos anos, viu? Tem a de São José, tem a de Nossa Senhora e tem a nossa preferidinha aqui do Sorrindo pra Vida, a de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. Como eu já falei, essa de São José, tô com uma fadinha nela. Tá linda, olha as cores. São Miguel, mas olha que linda que tá. Um abraço pra todo mundo que já está adquirindo os nossos materiais de evangelização. Repoxo, se você vai comprar uma agenda, dê preferência pra Canção Nova, vai comprar uma camiseta, vai comprar um adorno de mesa, algum presente, dê uma verificada se na loja a gente não tem algo que possa lhe ajudar, porque desta forma você nos ajuda duplamente. ajuda financeiramente na manutenção do sistema Canção Nova de comunicação, mas ajuda em fazer com que a Canção Nova, esta obra de Deus, esta profecia chegue a tantas pessoas que talvez nunca ouviram falar de nós ainda, né? A Canção Nova é grande, mas no fundo, no fundo nós somos pequenos. Então nos ajude, mesmo pequeno, chegar no coração de todas as pessoas. Meus irmãos, temos algumas intenções de oração, mas eu quero começar pelos aniversariantes. Hoje é aniversário do nosso querido, amado, porque ele é do coração, é da família, doutor Djalma. Doutor Djalma, nosso obstetra, acompanhando a Canção Nova. Salvou minha vida, doutor Djalma, gente. Meu irmão, que Deus o abençoe, abençoe o seu serviço, um médico na força de Deus. Força de Deus. Ah, é verdade. O amamos, doutor Djalma. Parabéns. Parabéns, feliz aniversário. Hoje é aniversário da Patrícia, irmã do Diácono Nelsinho, né? Da nossa faculdade Canção Nova. Patrícia, parabéns. E para todos os aniversariantes do dia. E hoje, o Peixoto, na verdade, amanhã, né, Peixoto? Peixoto e a esposa dele estão completando 43 anos de matrimônio, nossa querida Heloísa. Deus abençoe, ele diz, no dia de São Frei Galvão, Guaratinguetá, Santo Brasileiro, deixou aqui, a gente mencionou já no início, né, Peixoto? Um abraço para você e para todos os que são de Guaratinguetá, porque eu já descobri que o Peixoto é, porque eu conheci teu irmão lá em Guará, viu? Também quero abraçar aqui tanta gente linda que foi deixando felicitações. A Luciana Salomão, ela disse, bom dia, Val. Fala rapidinho que é meu aniversário. Já falou. Luciana, parabéns para você também, viu? Muita saúde, muita paz, feliz aniversário para você. Os pedidos de oração não pararam de chegar. Continue enviando sorrindopravida.com. Nós estamos rezando com você e por você, pela sua causa. Muitos aqui, meus irmãos, situações difíceis, dolorosas, situações trágicas, que eu coloco em oração. Uma pessoa contou com detalhes, eu vou sintetizar até pelo horário, mas ela pediu para uma família, há oito meses, a mãe desta família, de uma criança com um ano, a outra com quase dois, uma menina já estava fazendo quase sete, faleceu por causa de um curto de energia. Ah, que pena. Então, a filha mais velha viu, o esposo tentou acudir e também ficou uns 15 dias internado. E essa semana houve um assalto e esse esposo foi baleado e faleceu. Então, há oito meses, essas crianças perderam a mãe e agora o pai. Então, nós colocamos essas realidades tão sofridas e dolorosas, pessoas no enfrentamento de enfermidades, de câncer. Uma mãe que disse assim, Val, eu não estou suportando mais o meu filho, estou com muitas dificuldades na educação dele. Foi colocando aqui todas as realidades. Nós estamos rezando por você, apresentando essa realidade. Esposas dizendo que estão à beira de abandonar o matrimônio devido às realidades. Uma pessoa que eu trago aqui em oração, eu a encontrei esses dias e ela falou assim, Val, meu esposo saiu de casa tem cinco meses, me deixou com uma criança de cinco anos. Eu preciso de muita oração. Então, nós colocamos todas essas realidades e são muitos, meus irmãos, muitos, muitos mesmo. Chegaram assim, pedidos de oração. Estamos unidos. Unidos a todos. Na certeza de que Jesus segue agindo, mesmo nas situações difíceis, eu trago aqui o testemunho. Ela se identificou, mas para que eu possa contar com clareza, eu vou omitir, tá bom? Sim. O nome dela. Ela diz assim, bom dia, bancada do Sorrindo para a Vida. A paz, amados de Jesus. Eu acompanho o Sorrindo para a Vida e sou sócia há muitos anos. Sempre fomos, ela falando da família dela, uma família de imperfeitos. Mas nós buscávamos a Deus. Mesmo assim, buscando a Deus, depois de 22 anos, meu esposo pediu o divórcio. E aqui, ela mencionou um detalhe, como eu não estou identificando, eu vou falar ele. Ela disse assim, meu ex-esposo foi abusado na infância, mas ele buscava a Deus. Contudo, na pandemia, ele se afastou de tudo. Ele chegou a ser, inclusive, ministro da Eucaristia. Mas, ele não aguentou a pressão e ele assumiu uma outra orientação sexual. Eu não soube lidar com essas realidades. Ele acabou se afastando dos nossos três filhos. Isso os feriu profundamente. O mais velho, ainda mais. Então, eu me apeguei a Deus, ainda mais. Ao rosário da madrugada, ao jejum. Me apeguei a Deus através da canção nova. E fui pedindo a Jesus que pudesse estar realizando grandes coisas na minha vida. Principalmente, por causa dos meus filhos. Porque agora, ele já não tem mais uma presença paterna dentro de casa. A figura física do pai. Então, eu pedi ao Senhor para me dar uma resposta essa semana. Como é que eu iria fazer para ter a presença física do pai para os meus filhos? E ontem, quando o Márcio pregava a passagem de Hebreus. Inclusive, falando das realidades sexuais. Mas, quando ele disse assim. Pois o Senhor corrige a quem ama. E castiga quem aceita como filho. Eu entendi que, de fato, Deus cuida de nós como filhos. E Deus será o pai dos meus filhos. Então, eu louvo a Deus por vocês serem meu sustento. Hoje, já rezei o rosário da madrugada com vocês. Rezei pelos meus filhos. Estou sentindo uma grande alegria. E sinto que hoje, para mim, esse tempo é um tempo inesquecível. Para dar glórias a Deus que está junto de nós. Abraços, irmãos. Obrigada por vocês estarem aí, nos ajudando a enfrentar as dificuldades. E eu posso dizer, e ela muito meiga, colocou um coraçãozinho, meus irmãos, ali no final da frase. Essa nossa irmã em Cristo, ela disse que por tudo isso que ela está vivendo. Mas por esse sinal de Deus no coração dela, ela disse. É por isso. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Nós agradecemos a Deus por você, viu, minha irmã? Pelo seu testemunho. Vamos orar agora, por todas as intenções que nos chegam. A frase de hoje é do santo de hoje, né? São Frei Galvão. Santo Antônio de Santana Galvão. Quanto mais silêncio se guardar, menos perigo de pecar teremos. Mais sossego e recolhimento na alma e mais gosto pela oração. Que frase espetacular. E vamos procurar viver, gente. Quanto mais silêncio se guardar, menos perigo de pecar teremos. Haverá mais sossego e recolhimento na alma e mais gosto pela oração. São Frei Galvão, rogai por nós. Obrigada, Cassiano. Eu que agradeço. Vamos preparar o nosso coração para a palavra de Deus. Ei, bendito seja Deus pelo dia de hoje. Invoquemos sobre nós a presença do Espírito Santo nessa hora. Vem, Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, vim de orar em mim. Oh, Espírito Santo, vim de falar em mim. Mesmo amém, Espírito Santo, vim de. Espírito Santo, vim de orar em mim. Oh, Espírito Santo, vim de falar em mim. Vim de curar, vim de libertar nossos corações de toda opressão. Vim de transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu neste lugar. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Senhor. Incendeia a minha alma. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Se você quiser, pode até marcar aí como eu vou fazer aqui com a minha Bíblia também. Tiago, capítulo 4, versículos do 1 ao 8. Assim diz a Palavra de Deus. Até diante do testemunho que nós acabamos de escutar, não é à toa que a gente partilha as coisas que acabaram de falar sobre a necessidade de a gente ficar livre dos nossos males. Quem dera possamos ouvir a voz de Jesus a nos dizer nesta manhã fica livre do teu mal. Eu peço essa palavra sobre esta casa, sobre esta família, sobre este homem que, vitimado quando criança, não conseguiu lidar com as consequências dessa violação no decorrer da vida. E olha, gente, olha que tristeza. Os frutos de morte, né? A morte do relacionamento entre pai e filho. É algo que ataca para matar uma família. Não é matar as pessoas, mas matar a realidade familiar. quanta dor, quanta tristeza, situações não superadas causam para nós. Quantos males advêm dessas feridas não curadas. Feridas que são frutos também do abuso, da maldade de alguém. Mas foi para isso que Jesus veio. Para trazer para nós, não só o perdão dos nossos pecados, mas a cura das nossas feridas. Jesus veio barrar o mal. Ele tem o poder de estancar esse mal na sua vida. Em nome de Jesus, fica livre do teu mal. E eu ponho aqui esta palavra que nos orienta e diz assim, olha. De onde vêm as guerras? Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as brigas entre vós? Está perguntando. De onde vêm essas brigas dentro da sua casa? Dentro da comunidade? Dentro da paróquia? Dentro da igreja? Entre vizinhos, entre amigos, entre sócios. Entre vizinhos, entre cidades, entre grupos, entre times. E a gente poderia entre países, entre nações, entre ideologias. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm precisamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Olha a palavra de Deus nos perguntando. Esse mal que está fora, não vêm precisamente desses males que você está carregando dentro do seu coração? Dessas paixões e paixão aqui, são aquelas emoções e aqueles sentimentos alvoroçados. Paixão aqui não é você estar apaixonado por uma pessoa. A ira é uma paixão, o ódio é uma paixão, o ciúme é uma paixão, a inveja, a inveja é uma paixão. E nós poderíamos citar aqui a ganância, tantos outros, a ganância é uma paixão. Então, as guerras e as brigas não vêm, não nascem exatamente dessas paixões que estão em conflito. Que estão lutando, que estão guerreando dentro de você. Ou seja, você não tem paz, o outro não tem paz e por isso tira a paz dos outros. Cobiçais, mas não conseguis ter. Esse é o conflito. Cobiçais, mas não conseguis ter. Matais, fomentais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. E a razão porque não possuís está em que não pedis. Ai meu Deus, olha aqui o segredo. Que nós fomos falando da oração, né? Que não tem oração que Deus não atende. E a razão porque não possuís. O que você não possui? O motivo está porque não pede. A razão porque não possuís está em que não pedis. Talvez alguém diga assim, mas Márcio, eu peço, eu tenho pedido. Ai continua aqui São Tiago. Pedis sim, mas não recebeis porque pedis mal. Pedis sim, mas não recebeis porque pedis mal. Pois o que pedis, só quereis esbanjá-los nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que pretende ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou julgais serem vão, que a escritura diz. Com ciúme anseia por nós o Espírito que nos habita. Com ciúme, anseia por nós o Espírito que nos habita. Mas Ele, Deus, nos dá uma graça maior. Por isso a escritura diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede a graça aos humildes. Submetei-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e Ele fugirá de vós. Aproximai-vos de Deus, e Ele se aproximará de vós. Limpai as mãos, ó pecadores, e purificai os corações, homens ambíguos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De onde que vêm as brigas? Eu vou... Quando a gente fala de guerra, é muito amplo, né? A gente sabe por que as guerras acontecem. Elas acontecem por causa de interesses egoístas. Esse é o grande motivo. Toda guerra, gente, tem motivo político e econômico. Toda, toda, toda. De poder, entende? Essas guerras entre nações. Os pretextos são muitos. Mas o motivo é poder e dinheiro sempre. Sempre. Mas não adianta a gente falar da guerra que está acontecendo lá no Oriente, quando tem uma guerra acontecendo dentro da casa da gente, e a gente não resolve a nossa. E, às vezes, quer dar pitaco na dos outros. Sim, nós ficamos tristes, infelizes, com essas guerras que estão acontecendo entre nações, porque dois países que brigam, é o mundo inteiro que briga. Nós somos parte da mesma família humana. São nossos irmãos que estão se matando. Isso é muito triste. E é claro que nós devemos primar pela justiça e devemos fazer o que é a nossa parte. E, sobretudo, devemos rezar por todos aqueles que estão em conflito, estão em guerra. Mas a oração pode alguma coisa? A oração pode tudo. Inclusive porque a oração dispõe o nosso coração para o justo, para o santo, para o certo. Se todo mundo rezasse e tivesse um coração voltado para a justiça, tinha guerra não. Entende? Então, a guerra é fruto das desordens que acontecem dentro da gente. A guerra começa por causa da desordem do coração de uma pessoa, de duas pessoas, de dez pessoas. E assim vai. Não pense que a guerra começa por causa de uma nação inteira, não. Não é por causa da nação inteira, não. Começa do conflito entre poucos. Às vezes, entre dois. Como também é na casa da gente. Mas se por essas guerras grandes e distantes, geograficamente, você não pode fazer nada, pelo que acontece dentro da sua casa e com as pessoas que estão próximas de você, você pode fazer muito. Então, de novo, eu pergunto. De onde vêm as brigas? Por que que marido briga com a mulher? Por que filho briga com o pai? Por que que tem conflito de gerações? Por que, diz aqui a palavra de Deus, não vem exatamente, precisamente, das desordens que estão lutando dentro de você? Porque quando você está em paz com você mesmo e com Deus, você quer paz com todo mundo. Gente, uma comunidade é o lugar do conflito e o lugar da paz. Quando você entra em uma comunidade, qualquer que seja ela, congregação, ordem religiosa, novas comunidades, é o local do conflito e é o local da paz. Uma comunidade tem muitos conflitos internos, muitos, não são poucos não, sempre tem conflitos. Mas é o lugar da paz. Porque a gente não deixa o conflito vencer. A gente coopera para que Deus vença e quando Deus vença, a paz se estabelece. Agora, uma coisa interessante, quando uma pessoa está em paz com Deus e consigo mesma, ninguém consegue tirar a pessoa de sério. Ninguém consegue roubar essa paz dela e ela não entra em conflito com o outro, mesmo que o outro queira. Às vezes tem gente que está provocando o conflito. Mas quem está em paz com Deus e consigo mesmo, gente, segue a sua jornada confiando em Deus. Agora, você pode ser um homem de Deus, você pode ser uma mulher de Deus, no sentido de que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Jesus Cristo ouve as nossas orações. Você pode ser uma pessoa, sim, de fé. Isso é uma fé. Mas se você não aprende a confiar em Jesus, e você não permite que Jesus pacifique as suas desordens interiores, que Ele venha curar o seu coração, você vai viver infeliz, vai fazer as pessoas infelizes, você vai entrar em todo tipo de briga, inclusive nas que nem lhe dizem respeito. E você vai ser motivo de briga, você vai ser motivo de discórdia, porque quando a gente está desordenado por dentro, gente, nós vamos desordenando as pessoas por fora. Você já viu que uma pessoa agitada agita todo mundo? E às vezes a pessoa acha que agitação é qualidade, agitação não é qualidade, agitação é defeito. Existe uma grande diferença entre você ser uma pessoa alegre, bem disposta, animada, e você ser uma pessoa agitada. A pessoa alegre, alegra todo mundo. A pessoa agitada tira a paz de todo mundo. A pessoa alegre traz comunhão, traz concórdia, une as pessoas. A pessoa agitada traz situações de desgaste, de descontrole, de confusão. Então, não é a gente se agitar, é a gente tendo paz interior, a gente ter alegria, a gente ter ânimo, a gente ter coragem. Então, para isso, nós precisamos que Jesus coloque as suas mãos sobre nós e nos liberte dos nossos males. Você não vai conseguir isso sem a oração. E aí a palavra de Deus vai nos mostrando isso. Olha, essas guerras, essas lutas, essas cobiças, esses desentendimentos vêm por causa do conflito que você está vivendo dentro de você. Se você não estivesse em conflito interior, você não estava envolvido em conflito com outras pessoas, seja essa pessoa o seu marido ou a sua esposa. cobiçais, mas não conseguiste ter. A pessoa quer, mas não tem. Porque a vida não dá para a gente tudo o que a gente quer, concorda? Eu não tenho todas as coisas que eu quero, graças a Deus, porque tem coisas que eu não mereço, não fiz por merecer, tem coisas que são indevidas. Tem coisas que não vão fazer bem para mim, tem coisas que são perigosas. Então, a gente cobiça, mas às vezes a gente não consegue ter aquilo que a gente cobiça, matais, alimentais a inveja, mas não conseguis êxito. Nem matando, nem provocando a ruína do outro, a pessoa consegue sucesso nos empreendimentos dela. porque não é o outro problema para a gente, é a gente. Tem gente que pensa assim, eu não sou o O do Boró Godó porque o fulano existe. Entende? Eu não canto no Sorrindo para a Vida porque tem o Cassiano que vem cantar. Não, eu não canto no Sorrindo para a Vida porque eu não canto, entendeu? Porque eu não tenho aquela afinação, porque eu não busquei me especializar no canto, porque eu canto para mim, eu canto no chuveiro, eu canto para rezar, não é? Mas se eu for cantar do lado do Cassiano, do lado do Peter, do lado da Eliana Ribeiro, eu vou passar vergonha, eu vou ficar desafinando eles, não é? Então, é melhor ficar quietinho, não é? Agora, se eu acabasse com esses que eu setei, gente, isso não ia me colocar no lugar deles. Ou não ia te fazer cantar bem. Oi? Você poderia até ficar no lugar deles, mas não ia te fazer cantar bem. Não ia fazer eu cantar bem. Eu ia continuar do mesmo jeito, não é? A única diferença é que a gente perderia esses talentos. Então, veja, não é o outro que está sendo um obstáculo para mim. Você não se torna uma pessoa exitosa, destruindo o seu oponente, mas se tornando uma pessoa melhor. Qual é o problema do invejoso? É que ele não quer trabalhar em si mesmo, ele quer destruir o outro, porque ele acha que se destruir o outro, ele vai ficar em evidência, a vez dele chegou, não, não vai chegar nunca, porque você está despreparado, você é uma pessoa desordenada interiormente, você é um mal, quando é invejoso, tá gente? Isso é um mal para os outros e para si mesmo. A pior vítima do invejoso é ele mesmo. Porque com o invejoso você sofre quando você está junto dele, mas ele se carrega para todo lado onde ele vai. Eu posso me livrar do invejoso ficando longe, mas ele, como é que ele vai se livrar de si mesmo? Então é uma tristeza, sabe, para a pessoa. E a palavra de Deus diz aqui, você fomenta a inveja, mas não consegue ter isso. Brigais, fazeis guerra, mas não conseguis possuir nem de baixo, de conflito. E sabe qual é a razão pela qual você não consegue as coisas? Ah, essa aqui matou a pau. Porque a pessoa faz um furdúncio para conseguir o que ela acha que deve, que ela tem direito, que será o sucesso da vida dela, e não consegue. Quando ela poderia humildemente recorrer a Deus e pedir. E aí diz a palavra aqui, né, porque quando São Tiago disse, a razão pela qual não possuís está em que não pedís. Mas São Tiago já antecipou-se, ele sabia que quando ele dissesse isso, alguém ia dizer, mas eu peço, mas eu rezo. E aí ele completa dizendo, pedi sim, você pede. Mas você não recebe porque você pede mal. Pois o que você pede, você pede para esbanjar com os seus pecados. Pede para poder fazer ruína. Pede para alimentar os seus caprichos, para desperdiçar. Para alimentar a sua vaidade, para caminhar na direção da perdição. E aí ele, tanto que ele continua, adúlteros. Adúlteros, como assim adúlteros? Porque essas pessoas que faziam isso, traiam uma mulher, traiam um marido. Não, adúlteros contra Deus. Porque viver assim é uma idolatria. É colocar-se no lugar de Deus, é colocar os prazeres no lugar de Deus. Olha aí a desordem onde está. Adúlteros, não sabeis que a amizade com este mundo corrompido, não é a amizade com as plantas, com os animais, com o ar que a gente respira, com os solos. São dons de Deus para nós. É a amizade com o espírito desse mundo. O espírito desse mundo é assassino. O espírito desse mundo mata bebê no ventre da mãe. E quer pôr nome bonito nisso. O espírito desse mundo está estudando maneiras de encerrar a vida das pessoas na velhice. A eutanásia. A pessoa já não rende mais, só dá trabalho, porque olha qual é o ponto de vista que é enxergado. É simplesmente comercial. É simplesmente monetário. A pessoa do consumo. A pessoa não produz mais, não consome mais. A pessoa velha só consome remédio. Só dá prejuízo, custa caro para o Estado. a gente tem que ficar sustentando. Vamos acabar com o sofrimento. Sofrimento de quem? Da pessoa? Não, do Estado. E fala que é da pessoa. E fala que é da pessoa, né? É o espírito deste mundo. O espírito deste mundo incentiva você a transar com todo mundo que vem pela frente. Diz que isso é uma coisa boa. Diz que é o seu corpo. Diz que é prazeroso. É prazeroso? É. Mas e o pacote? E o que vem depois? E o sentimento de indignidade? E a tristeza de se sentir usado, usada? Você olhar pra você mesmo e ver que você está se relacionando simplesmente com o corpo de uma pessoa. Usando uma pessoa. Às vezes uma pessoa que se não fosse pelas facilidades do sexo, você nunca estabeleceria um relacionamento com ela. e dentro do nosso coração algo nos reprova. É esta amizade com o mundo que é a inimizade contra Deus. Um mundo que diz pra você você tem o direito de fazer tudo porque amanhã você vai morrer. Então passa por cima das pessoas. Rouba. Faz o que você achar que deve. Não tem olhos ditados no mundo. Vergonha não é roubar. É roubar e não conseguir carregar. Você já ouviu? É tipo assim. O problema não é o que você faz. É você ser pego. Essa é a mentalidade do mundo. Não é mal desde que as pessoas não vejam. Deus vê e você vê. A amizade com o mundo é adultério contra Deus. Como Deus vai atender um pedido assim? Aí diz aqui, olha. Ou julgai ser em vão que a escritura diz com ciúme anseia por nós o Espírito que nos habita. Gente, o Espírito Santo habita em nós e tem ciúme de nós e anseia por nós. Se Ele nos anseia é porque Ele não nos tem. Se Ele não nos tem é porque a gente não se dá a Ele. Mesmo habitando em nós nós não nos entregamos ao Espírito Santo. Aí olha o que diz a palavra de Deus. O Senhor nos dá uma graça maior. Ele resiste aos soberbos mas concede a sua graça aos humildes. Ou seja só vai receber de Deus quem se abandona nele quem se entrega para Ele quem se torna totalmente de Deus. Mesmo tendo seus pecados mesmo tendo seus vacilos mas é um vacilo que você não mora nele. Você cai, você levanta porque você não quer aquilo para você. Caiu por quê? Porque sou fraco porque sou distraído porque não vigiei. Mas uma vez que eu percebo que eu caí eu retomo a minha escolha consciente eu escolhi a Cristo eu escolhi Jesus eu escolhi o meu Senhor então eu me levanto eu rompo com o pecado e eu continuo no meu caminho com Deus. Para esta pessoa Deus ouve. Agora quando uma pessoa se larga e diz assim ah Deus é misericórdia Deus é compaixão vamos fazer inferno na terra porque quando terminar a nossa vida Ele vai perdoar todo mundo Ele perdoa sempre. O que vai acontecer é que algumas pessoas não vão se perdoar. E quando você treina a sua vida no inferno o céu é indigesto para você. Tem gente que só come porcaria. Uma vez eu fui comprar uma comida chinesa lá em São Paulo e aí eu estava esperando a minha comida ficar pronta isso já tem quase 30 anos bastante tempo. Aí o chinês chinês mesmo que estava lá o dono chinês ele falou para mim você tem esse menino aí que acabou de sair com essas coca-colas o moleque levou quatro coca-colas de dois litros aí ele falou assim essa é a água que ele bebe ele não bebe água ele só bebe coca-cola todos os dias ele compra aqui oito litros de coca-cola porque é o que ele bebe no decorrer do dia aí foi me contando que o menino comia ele passava mal se bebesse água água passava mal se bebesse água tem gente que você dá água para a pessoa a pessoa vomita tem gente que não sabe comer comida de verdade tem gente que só come industrializado e porcaria então me permita dizer a você quem se acostumou com porcaria tem náusea do céu não vai querer entrar no céu não vai passar pela garganta não é o camelo não passa pelo fio da agulha e o céu não passa pela garganta de quem treinou a sua vida no inferno não tem jeito gente então Deus atende sim aquele que se põe humilde na presença dele e aos soberbos e aqueles que se bastam a si mesmo Deus resiste a essas pessoas se você é uma pessoa que se acha mais que Deus e mais que os outros a sua oração vai encontrar resistência diante de Deus mas Deus não vai me responder sim o silêncio de Deus é a resposta a resposta que você precisa descer do seu pedestal e se colocar humildemente na presença dele para que você tenha uma vida boa gente a vida nunca é boa o suficiente para quem não sabe rezar pode ser usado o que eu estou dizendo para você então por isso eu vou me esconder covardemente atrás de São Tiago e dizer que foi ele foi ele não foi eu mas eu preciso te falar isso com toda clareza não só para você se você ama os seus filhos se você ama os seus pais se você ama sua irmã seu irmão se tem gente que você ama na sua vida a sua esposa o seu marido você precisa ensinar esta pessoa o seguinte a vida nunca é boa o bastante para quem não sabe rezar para quem não quer rezar para quem não gosta de rezar você quer que os seus filhos tenham uma vida boa vida boa não é uma vida folgada vida boa não é uma vida de muito dinheiro vida boa uma vida feliz de verdade aí pode ser com dinheiro aí pode ser com mais folga com menos folga não é que essas outras coisas que eu disse são ruins não é que ter dinheiro é ruim ou você ter folga é ruim o fato é que a vida boa não reside nisso se você quer que os seus filhos ou as pessoas que você ama tenham uma vida verdadeiramente boa você precisa ensinar essas pessoas a rezar e a melhor maneira da gente fazer isso é ensinar fazendo é fazendo que a gente ensina e é fazendo que a gente aprende não é saber viver é saber rezar quando uma pessoa vive bem não tem como não tem como gente ela não ter gratidão não tem como eu olhar lá fora esse dia abençoado que Deus deu pra mim e não ter gratidão nem que seja pra pedir perdão da minha indignidade eu vou rezar então saber viver saber rezar e não saberá viver bem quem não aprender a rezar minha vida é um lixo é o que você ouve de quem está afastado de Deus minha vida é um lixo minha vida é só tristeza eu vivo angustiado a vida inteira foi um sofrimento eu só tenho lembranças o meu passado me atormenta eu fui ferido na minha infância você e mais quantos milhões tenho certeza que muita gente se identificou na história desse homem do testemunho não foi ele quem contou foi a esposa dele mas eu tenho certeza que muitos homens que ouviram se identificaram porque sofreram assédio porque sofreram abuso ah Marcio as mulheres não é que o homem não conta as mulheres também tem muita dificuldade de contar esse tipo de abuso tem mulher que carregou isso a vida inteira em silêncio em segredo a gente prega quando toca nesse assunto na oração algumas ficam furiosas outras choram no intervalo algumas vem procurar e contam você tocou num ponto sofrido da minha vida eu nunca contei isso pra ninguém vou contar pela primeira vez teve um encontro aqui em Cachoeira Paulista que uma senhora chorou pra me contar e ela dizia pra mim assim você sabe falei sei mas eu não posso completar a sua frase você vai precisar dizer com as suas palavras pra tirar esse mal de dentro de você e olha pela primeira vez na vida ela disse aqui nesse centro de evangelização o que ela não conseguiu dizer pro psiquiatra nem pra psicóloga que ela frequentava e que tinha dito o mesmo que eu falei que ela precisava falar nem contou pro marido nem contou pros filhos nem contou pra padre pra ninguém carregou em silêncio essa dor a vida inteira uma dor que a adoeceu que fez com que ela perdesse partes do corpo inclusive pra você ver o que é que um mal interior pode fazer com uma pessoa mas tem muito homem gente que sofreu abusos terríveis mas é vergonhoso pra uma mulher pro homem ainda mais porque quando um homem abusa de uma mulher é uma distorção mas ainda tá dentro da natureza agora quando é um homem abusando de outro homem foge daquilo que é regular o normal da natureza da vida é muito sofrido pra pessoa se a pessoa não buscar a cura isso vai estragando a vida dela vai estragando então não saberá viver bem quem não aprender a rezar nós temos que buscar na oração a nossa cura interior o nosso bem interior em resumo bem sabe viver aquele que sabe rezar bem porque rezar é se achegar a Deus olha como termina esta palavra aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós mas se aproximar não pense que aproximar-se de Deus é igual você se aproximar de mim igual se aproximar do Rafael do Cassiano da Paula da Valdene aproximar-se de Deus mal comparando porque o sol não chega nem aos pés de Deus é como você se achegar ao sol vai queimando as escórias vai destruindo o que precisa ser destruído vai aquecendo vai enchendo de vida você desliga o sol e a terra morre você acende o sol e a vida pulula na terra não é assim? assim é a nossa proximidade com Deus longe de Deus tudo de bom em você vai morrer o que vai viver em você longe de Deus? o ranço o mofo a doença os vermes e olhe lá mas quando Deus acende a sua luz na sua vida tudo é transformado então sem a oração uma pessoa nunca pode produzir bons frutos nunca nunca por que que uma pessoa sem a oração nunca pode produzir bons frutos porque ela se desliga daquele que disse sem mim nada podeis fazer a vida distante de Deus é uma vida estéreo tem gente que tem dó das pessoas que não tem filho que não pode gerar filho eu tenho dó da pessoa que não tem Deus que uma pessoa pode não poder gerar um filho e ela pode ainda assim ser como uma árvore frutífera carregada de bons frutos ela não tem as crianças dela do ventre dela correndo pela casa mas a casa está sempre cheia porque quem não quer se abrigar a sombra de uma pessoa que só produz coisa boa é bondosa é generosa é alegre tem uma palavra boa de sabedoria nossa senhora agora quando você até produz é capaz de gerar filhos mas você não tem Deus nem seus filhos querem ficar perto de você nem seus filhos fogem de você sem mim diz Jesus nada podeis fazer agora não confunda frutos bons com resultados porque tem gente que pensa eu não sou uma pessoa religiosa eu não busco a Deus e olha minha vida é cheia de resultados eu não falei de resultados eu falei de bons frutos me permita comparar fruto e resultado pensando numa lavoura você pode ter uma excelente colheita uma excelente mas se os frutos estiverem envenenados por isso que não é qualquer um que pode ser agricultor que ele pode colocar uma coisa na terra que vai envenenar os frutos vai matar as pessoas é perigoso então você pode ter uma excelente colheita mas se os frutos estiverem envenenados o que esses frutos vão produzir vão produzir ruína doença tristeza e morte tem pessoas que tem muitos resultados inclusive pendurados em quadro nas paredes mas quais são os frutos disso na vida das pessoas se por onde ela passa ela deixa um rastro de destruição de desgraça de infelicidade de abandono e um dia quando ela não tiver mais poder ela vai ser abandonada agora quem é que quer abandonar uma pessoa que foi boa a vida inteira não tem olha por isso quem diz que não tem forças para resistir ao que é mal não tem desculpa a pessoa que fala eu não tenho força para resistir ao pecado eu não tenho força para resistir ao meu temperamento eu não tenho forças para resistir se você não tem forças diz São Tiago então por que que você não pede se você não tem força por que que você não pede se você não tem coragem por que que você não pede coragem para Deus se você não tem sabedoria por que que você não pede e ele diz agora vou covardemente me esconder atrás de São Tiago fica com raiva dele fica com raiva de mim não tá você não tem porque você não pede onde é que está isso Tiago capítulo 4 versículo 2 você não tem porque não pede eu não mudei a palavra de Deus a única coisa que eu fiz é que estava no plural eu coloquei no singular ele disse vós vós quer dizer vocês e eu estou dizendo você mas esse você o primeiro você que eu estou dizendo é para mim que essa palavra é para mim para minha vida você não tem porque não pede gente é claro que num conflito direto com o maligno a gente perde ele é anjo decaído mas é anjo é um ser espiritual só pela antiguidade que ele tem ele já ganha de nós tem muita gente velha que se dá bem na vida não é porque é inteligente esperto é porque é velho tá escolado experiente a hora que você tá indo com o seu melho não é nem o fubá dele que tá pronto o bolo ó já tá pronto há muito tempo o diabo é velho na luta direta contra ele sem Deus a gente perde todas nós somos fracos para resistir aos ataques do demônio e por vezes nós somos fracos para resistir até aos ataques de pessoas mal intencionadas tem pessoa mal intencionada que nos ataca e a gente fraco é descadeirado pela pessoa mas temos aqui um mais tem mais aqui que mais é esse mas é certo também que Deus é fiel e ele não permitirá que você seja tentado que você seja tentada além de suas forças em vez disso o que Deus vai fazer diz São Paulo aos coríntios em vez disso ele fará com que você tire proveito dessa tentação para que você possa suportá-la ou seja com o amparo da graça de Deus você pode suportar com o amparo da graça de Deus ele dará a você a força para vencer a tentação você crê nisso? é a graça de Deus que te dará a força para vencer esses combates nós somos fracos mas Deus é forte repita isso nós somos fracos mas Deus é forte mas Deus é forte diga eu sou fraco eu sou fraco mas Deus é forte mas Deus é forte olha se nós suplicarmos pelo seu socorro se nós implorarmos o seu auxílio ele vai nos comunicar a sua força ele nos dará a sua força e com a força de Deus você pode tudo com a força do Espírito Santo nós poderemos tudo inclusive aquilo que sem ele nós não estamos conseguindo sabe isso que você está tentando e diz aqui a palavra você tenta você entra em conflito você briga mas não obtém você não tem êxito não foi isso que a palavra de Deus nos disse? você vai conseguir você vai conseguir inclusive o que sem Deus você não tem conseguido mais ainda mais ainda nós vamos poder dizer igualzinho a São Paulo tudo posso naquele que me dá forças só quem crê nisso diga comigo tudo posso naquele que me dá forças tudo posso no Senhor que me dá forças por isso quem está afundando porque tem preguiça de rezar quem está afundando porque acha que rezar não é importante que diz que está sem tempo que Deus já sabe o que ele iria dizer então que por isso ele não precisa rezar não tem desculpa pessoa não tem desculpa porque se tivesse orado e tivesse permanecido com Deus não teria sido surpreendido por essa desgraça por essa tentação por esse pecado por esse mal que está arruinando a sua vida não teria sido surpreendido pela tentação e pelo mal então não pode reclamar da derrota quem não quis vencer o inimigo ao virar as costas para a oração você concorda? então para que não seja assim com você nem comigo nesta manhã neste dia de hoje aproximai-vos de Deus e ele se aproximará de vós experimente rezar em todas as circunstâncias coloque a mão sobre o seu coração feche os seus olhos um pouquinho experimente rezar em todas as circunstâncias e veja se a graça de Deus cerca ou não cerca você de todos os lados e te guarda de todo o mal a graça de Deus se você rezar em todas as circunstâncias guardará você de todo o mal inclusive de você mesmo por isso nós pedimos Senhor dá-nos nesta manhã a graça da oração um coração aberto para Ti faz-nos Senhor nos achegarmos a Ti porque daí virá todo o bem que necessitamos eu creio Senhor invoquemos sobre nós essa força a força de Deus que nos faz vencer todo o mal na nossa vida invoquemos Espírito da verdade Espírito da verdade ouça a minha voz Espírito da verdade ouça a minha voz já não quero já não quero o que não te agrada renuncio o que nos afasta já não quero o que não te agrada renuncio 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 o que nos afasta sopra sopra nos quatro cantos Espírito Santo Espírito Santo e enche o meu coração meu coração meu coração sopra sopra nos quatro cantos Espírito Santo e enche o meu coração meu coração segundinhos solte a sua voz no Espírito deixa o Espírito Santo agora orar em você onde você estiver nessa hora um breve momento mas deixa Deus agora entrar deixa Jesus agora Ele pacificar todas as realidades que estão desordenadas no seu coração o Espírito Santo agora chega até você onde você está no seu ambiente de trabalho nas estradas eu não sei onde mas a graça de Deus te alcança para te dar sobriedade diante das realidades que estão a sua volta vem Espírito Santo de Deus e nós oramos um instantezinho e o Senhor vai limpando essa é a palavra que Deus me dá limpeza o Senhor fazendo uma faxina interior porque de onde vem as brigas de onde vem as guerras se não das paixões interiores Senhor obrigada porque o Senhor lava o coração de quem se abre o Senhor abre o Senhor limpa o coração daqueles que se submetem ao Senhor com humildade reconhecendo que são fracos pecadores nós somos Senhor precisamos de Ti e se você se enquadra assim peça assim nós vamos pedir bem pedir bem porque nós precisamos do Senhor nosso Deus é um Deus maravilhoso Val e hoje ele veio nos visitar com essa palavra maravilhosa que linda pregação que linda meditação da palavra dá pra gente voltar a assistir de novo esse programa é pra você compartilhar com seus amigos com a sua família rezar novamente permitir que a palavra de Deus produza todos os seus efeitos porque Deus cumpre o que ele disse ele quer restabelecer essa amizade conosco que bonito né Deus que nos procura Deus que nos busca gente do céu mas são muitas interações muitas curas muitas libertações muitas participações muita gente querida e a hora vai adiantada glória a Deus muita gente querida respeito cada partilha que chegou aqui imagina irmãos com os filhos com filhos na UTI muitas pessoas que como o Márcio falou se identificaram e disseram Val eu também fui abusada eu também me sinto tentado na minha orientação sexual meu marido também me deixou então muitas partilhas estamos unidos a todos vocês sem exceção e seguimos em frente obrigado àqueles que já deixaram o comprovante de doação viu pix.doação arroba canção nova ponto com Deus lhe pague por nos ajudar nesta belíssima missão de evangelizar o amor de Deus pra ser breve já vou trazer aqui o testemunho da graça de Deus espera aí eu até printei esse aqui ela foi muito cirúrgica então trago agora pra esse momento pra que nós juntos possamos glorificar a nosso Deus que segue agindo no nosso meio ela diz assim bom dia a todos tenho 38 anos sou casada e moro no estado da Bahia hoje fazem seis meses que devolvi a Deus minha amada filhinha de três anos e sete meses minha única filha a única filha que temos mas eu quero testemunhar que Deus tem sido o meu sustento tem me sustentado e sustentado toda a minha família nossa senhora nos carrega e nos coloca no colo todos os dias Deus me visita todos os dias em minhas orações através de vocês do Sorrindo pra Vida através desse programa abençoado continuar nossa vida sem a nossa pequena correndo pela casa nos alegrando com a sua doce alegria tem sido muito difícil mas Deus está nos confortando e o que nos conforta é a certeza da vida eterna o que nos anima a esperança na providência do Senhor e ouvir vocês alimenta a nossa fé muito obrigada meus irmãos Deus os abençoe é a nossa irmã em Cristo ela se identificou é a Daiane casada com o Aldo e ela escreveu aqui viu meus irmãos no momento de luto a única filha mas ela encontra forças em Deus através da canção nova e ela disse que é esse o motivo e ela disse é por isso que eu ajudo a canção nova eu vou agradecendo a Deus por esse canal de evangelização que é a canção nova um presente de Deus pra nós e nosso é da nossa responsabilidade eu vou trazendo os resultados do esforço da família canção nova no dia de ontem atenção atenção chegamos aos 72% do projeto da Emi Almas minha gente subimos 2% no dia de ontem está faltando 28% e nós temos 5 dias úteis pela frente mas ontem nas minhas redes sociais eu perguntei muitos ainda não receberam o seu boleto para participar então eu acredito que também o resultado que nós estamos tendo nessa semana especialmente pode ser porque a maioria dos sócios escolheu essa forma de doação mas existem outras formas então vai aqui uma dica se você tem boleto recebe o boleto quer dizer que você fez a sua inscrição como sócio porque só quem se inscreveu recebe o boleto e se você se inscreveu escolha o Pix ajude a canção nova através do Pix com o seu CPF que é a mesma coisa que se você tivesse ajudado pelo boleto você não precisa mandar comprovante nada imediatamente a canção nova reconhece que você está fazendo a sua doação mensal não espere pelo boleto gente porque o boleto ele é uma facilidade mas não é ele que assegura que a canção nova viu que você ajudou entendeu as outras maneiras também mostram que a sua ajuda está garantida então não fique pensando assim eu vou esperar o boleto que aí eu pago que aí eu fico com a minha fidelidade garantida não se você fizer o Pix e for pelo seu CPF vai ficar garantida também está certo e com isso você ajuda muito a canção nova que nós crescemos 2% de ontem para hoje precisamos reagir precisamos reagir tem contas do do dia passado de ontem que não poderão ser pagas porque 2% é bem abaixo isso daquilo que se espera para o dia então caiu tudo para o dia de hoje e Márcio durante todo o dia nós não vamos conseguir lembrar muitas vezes as pessoas sobre isso porque graças a Deus nós optamos pela evangelização e vamos colocar toda a programação do acampamento no ar tudo que a canção nova faz respira evangelização em função da evangelização até os pedidos de ajuda de manutenção da obra é por causa da evangelização mas quando chega o final de semana a gente escolhe não quebrar a espiritualidade com esses pedidos com essas solicitações é uma escolha a gente poderia a coisa mais fácil do mundo vai entrar intervalo antes da pregação corta vamos por esse pedaço o senhor vai pregar daqui a pouco mas a gente precisa fazer o pedido seria a coisa mais fácil do mundo mas não é isso a canção nova aprendeu a primazia é da palavra de Deus e da graça de Deus e tudo mais vem em acréscimo você pode ajudar a canção nova nesse dia de hoje lembrando Márcio que o sócio da canção nova quem ama porque chegou a hora de quem ama final de ano outubro, novembro e dezembro as contas dobram então a gente agradece a você que está fazendo já recebeu o seu boleto fazendo a sua doação mensal e mais um algo a mais no valor mínimo de 20 reais é o que a canção nova precisa pra gente atingir a meta honrar os compromissos muito obrigada eu tenho um recadinho aqui o Lucas deixa eu ver se é o Lucas foi o Lucas que me mandou São José dos Campos nosso irmão de comunidade ele falou Val avisa que nas casas de missão nós podemos receber as doações do povo de Deus também então em cada uma das nossas frentes de missão mas aí o recadinho do Lucas e de todos de São José dos Campos você pode ir lá boleto de manutenção boleto duplo e também fazer a sua contribuição porque é desta forma a ajuda de todos nós que nós vamos alcançar os 100% muitíssimo obrigado aí como o Márcio disse anote o pix da canção nova dê preferência ele vai chegar em 7 segundos para a canção nova pix.doação arroba canção nova ponto com guardou vamos pôr já tá na tela pra você muito obrigada pix.doação arroba canção nova ponto com nunca muda gente tira uma foto aí já deixa salvo pra que você possa usar outras vezes bom final de semana Márcio pra todos nós Paula graças a Deus coisa boa final de semana Val quero acabar não gente sério mandar uma plaquinha assim encerrar um beijo pra todos Deus abençoe atenção Montes Claros dia 24 de novembro estou chegando aí pra um grande encontro de evangelização tá bom 24 de novembro Montes Claros Minas Gerais que coisa boa e o Cassiano vem salvar a gente aqui gente obrigada Cassiano bom dia Cassiano saem sempre aqui sentado na escada ainda vem com o uniforme de verde junto com o Rafael obrigada Rafael obrigada Cassiano vamos encerrar com música bora vamos cantar daqui a pouquinho lá no palco vai ter o acampamento de oração vamos lá graças a Deus o sócio da Canção Nova que patrocina tudo isso essa família Canção Nova vamos cantar vai quero ser um templo vivo e te levar comigo quero ser um templo vivo teu amor e aí e a a a a a a a Obrigado.